Agora olha essa história, um homem foi preso, eu já vi gente ser preso por furtar carro, por furtar bicicleta, por furtar celular. Esse aí foi preso por quem entrou numa loja de um shopping, shopping de luxo aqui de Goiânia, e foi enchendo a sacola com cuecas. O cara furtou várias cuecas dessa loja. Ele teria saído do local sem pagar, só que os seguranças viram tudo e chamaram a polícia. Põe na tela. O circuito de segurança da loja gravou quando o homem sai do local com uma sacola na mão. Foi por essas imagens que os funcionários desconfiaram que o suposto cliente teria pego as peças de roupa íntima na intenção de ir embora sem pagar. A loja de departamento fica dentro de um shopping na região norte aqui de Goiânia. O homem teria entrado e ido direto na parte de peças íntimas masculinas. Lá é escolhido apenas as cuecas que estavam sem a etiqueta que ativa o alarme na saída, mas não teria dado tempo do suspeito escapar. Esse indivíduo havia entrado na loja e estava saindo do local, após subtrair alguns produtos, estava saindo do local sem pagar. Dessa forma foi acionada a segurança do shopping e posteriormente a segurança do shopping acionou a polícia militar para comparecer ao local e efetuar a prisão desse indivíduo. Ele estava dentro do shopping, dentro da loja, no momento que vocês chegaram? Sim, eles passavam por um consumidor, inclusive muito bem vestido, adentrou o estabelecimento com a sacola de compras e passou a colocar dentro dessa sacola os produtos da loja. O homem tem 37 anos. Segundo a polícia, em um intervalo de 15 dias, essa seria a segunda vez que o ladrão comete o mesmo crime dentro do shopping. Aqui em Goiás, esse homem já havia sido preso na mesma ação, no mesmo shopping, por uma equipe aqui do 9º Batalhão, furtando roupas de um estabelecimento comercial no shopping. Logo que foi preso, ele tentou se passar por um morador de rua, mas a equipe descobriu toda a verdade. As equipes descobriram que esse homem estava vivendo em um hotel, não está em situação de rua, não está em situação de necessidade. Então, ele fazia essa subtração como forma de obter uma renda, porém não por questões famélicas, por questões de estar em estado de necessidade, mas sim porque já é quanto mais nessa atividade criminosa. Então, vamos lá, vamos lá.